Aê, ó, é tigão! Fala, paizão, esse bate-bola bonito aí! Tamo junto, eu quero apagar, irmão! Fala do pião aí, fala do pião, hein! O pião é Harry Potter, mano! São os oito filmes e a escritora! Aê, Bobinho, mostra a casaca! E aí, padre? A casaca é tudo igual? Diferente, diferente! Só dez casacas diferentes! Cada uma representando uma história do filme! Do filme, né? Exatamente! O meu é a relíquia da morte! É o primeiro canal filosofal! Aê, ó, outra! Outra casaca aqui, ó! Tamo junto, rapaz! Nove casacas diferentes! Nove, nove, nove! Aê, quer mandar crédito pra alguém? Alguém que fez a casaca, a boar? Felipim, Felipe Carvalho, tamo junto! É, tamo junto também! Tudo feito em casa, pô! A gente que fabrica tudo, né? Aê, diretor! Aê, diretor! Aê, diretor! Aê, miguel! A escritora aqui, ó! Vira aí! Ele é um desenho extra, pô, cara! Vira aí! 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 Foi, foi! A gente só dá pra falar que aposentou o tema depois que a gente faz! Vira aí! Parabéns aí! Vira aí! Vira aí! Vira aí! Vira aí!